Tenente Marcelo, como aconteceu o princípio de rebelião na cidade de Caçur? O princípio de rebelião na cidade de Caçur foi defragado pelos detentos daquela sessão prisional, haja vista que hoje se detém a revista e a visita para os familiares dos reeducandos. E no local chegou as esposas dos três envolvidos naquele assalto de Aparecírio do Rio Doce. Assalto este acontecido no final do ano passado. E duas já tinham sido revistadas pela funcionária da prefeitura, enquanto que quando a terceira foi ser revistada, foi detectado pela funcionária da prefeitura, no momento da revista, que ela estava com um tubo envolto num preservativo, tinha aproximadamente 100 gramas de maconha no seu órgão genital. Neste exato momento foi procedida a abortagem de toda a visita. E aí, como duas já estavam dentro do presídio, dentro da sala de visitas, eles resolveram conter elas no local, querendo que cedesse a passagem do entorpecente. É lógico que nós não vamos permitir esse tipo de coisa. Deslocamos de imediato para a cidade de Caçú. Lá o comando de operação de divisa já estava fazendo os inícios das negociações, juntamente com os policiais daquela companhia. Chegamos e também demos prosseguimento à negociação, no qual um dos pedidos deles era falar com o Poder Judiciário, com a juíza, e também com o Ministério Público, que é a promotora. Este aí sim, essa concessão, a gente faz ela, acionamos de imediato o Poder Público e o Poder Judiciário, e elas chegaram no local e foi feita toda uma negociação, juntamente conosco, policiais e militares. Houve a entrega das esposas, dos dois reeducandos, e procedemos de imediato uma revista em todas as celas, procedemos uma vistoria em todos os reeducandos, todas as pessoas que estavam na condição de preso daquele estabelecimento prisional. A doutora deliberou pelo fragrante da condutora, esposa de um dos assaltantes, ela foi presa de imediato, foi decretada a prisão imediata dela, o fragrante, por entorpecente, o artigo 33, e as outras duas foram enquadradas na associação de crime. Certo. Os envolvidos, os três envolvidos que assaltaram na linha parecida, eles são jataiense, são da cidade de Jataí? São, são da cidade de Jataí, e elas também. E elas também. Agora, os três estão cumprindo pena em caçou. Positivo. Nesse exato momento, foi retirado o marido dessa mulher, que estava conduzindo esse entorpecente, ele foi conduzido para o presídio de Itaromã, só ficando em caçou os outros dois. Certo. Obrigado, Tenente.